Estamos aqui na ilha da praia de Iceland Eu e o Xande viemos lá do barco remando os stand-ups Mas tem a praia aqui dar uma volta Lá está o nosso barco Southern Cross Aqui do lado o barquinho O Davi está tirando foto da galera que está lá surfando E o Gustavo está aqui mergulhando tentando pegar algum peixe O que está fazendo Xande? Arrebentou a minha corda? Tinha duas aí? É Viemos aqui com o teste visual dessa ramadinha de stand-up E depois vamos lá para surfar Ou aqui em Ayrton mesmo Ou numa outra onda que tem ali adiante Vamos ver Vim de stand-up Remei até a caverna mas não deu para entrar nela Só fiquei na portinha Porque o mar é muito agitado A caverna é estreita O mar fica batendo nas paredes da caverna E agora estamos aqui na Ilhota A galera já catou lá nas cavernas A galera já catou lenha Vai rolar uma fogueira Na praia aqui Um luau na ilha Lá tem os homens da fogueira Lá tem os homens da fogueira Então vamos curtir mais uma coisa diferente aqui na Metawai Uma ilhotinha com fogueira Luau e Bintang Que beleza Nós descemos aqui na ilha de Sikapap Que o barco vai abastecer de água potável Água doce né Aí a mangueira já abastecendo ó Abastecendo água aí para a gente tomar banho Que os caras estão demorando demais no banho aí Tá acabando a água É Gustavo É Pedro É Pedro É Ô Gustavo tem algum boné aí para me alcançar Vou pedir para o Felipe ali É Um boné de alguém da galera Não não chapéu de palha não Que é meu bonézinho azul não tá pendurado aí do lado ó Junto com as botinhas meu boné azul não tá aí Iza 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 E Deni Den Don Don Deni Ade 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 Valeu Vou pegar uma virose boa aí Filipão Vou pegar uma virose boa aí Filipão Não é a tua Ué A camiseta é infantil Tu viu alemão já tinha o guri com a camiseta do Inter lá cara do modelo novo A fama do Inter é tanta que já chegou até aos confins aqui da Sumatra É 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 Galera agora desceu um pouco do barco Aqui na praia de Lenses Left Tamo na ilha aqui no resort Pra dar uma banda, ver internet Sair um pouco do nosso barco Olha galera Estão bem relaxados aí Tu viu massagem dá pra fazer até as 6 horas Eu vou fazer depois do surf É filme Walter Tô fazendo pose pro filme O cara Eu vou entrar no Wives aí ver como é que tá a previsão pra barrinha amanhã velho E aí Gustavo, vamos ver a previsão para a barrinha como é que tá Não, com essa câmera não dá né meu Não dá mesmo pra tu né É, daí a gente precisa dar um alô pra Denise também só pra... Não sei quando a gente vai terminar o celular pra ligar depois de novo E nós com medo nessas ondinhas aqui da Mentavaia hein Olha lá o que os caras fazem Saímos da esquerda Tá rolando aqui em cima a festa de aniversário do Daniel Tá fazendo 32 anos hoje A filha sonora é a cargo do MC Walker Max The Monkey E a bandeira tem a bolanda atrás Vinte, vinte Tô aqui meu trabalho É bom Tô aqui meu Parabéns Daniel Tchau Tchau